Quem se aventura no mar do amor Tem que aprender a navegar Tem que ser bom na da dor Dar flores pra ir manjar Pois tem tempestades nesse mar E nem esse mar do amor Se você naufragar A dor pode te afogar Eu já venci o medo Eu ancorei a dor No fundo do mar do amor Eu já venci o medo Eu ancorei a dor No fundo do mar do amor Eu já fui pescador nesse mar do amor Mergulhei inteiro nesse mar Mas um dia você se marantou E me ensinou o que é amar Eu já venci o medo Eu ancorei a dor No fundo do mar do amor Eu já venci o medo Eu ancorei a dor No fundo do mar do amor Eu já venci o medo Eu ancorei a dor No fundo do mar do amor Eu já venci o medo Eu ancorei a dor No fundo do mar do amor Eu já venci o medo Eu ancorei a dor No fundo do mar do amor Eu já venci o medo Eu já venci o medo Eu ancorei a dor No fundo do mar do amor No fundo do mar do amor Eu nunca venci o medo Eu já venci o medo Eu ainda venci o medo Eu nunca venci o medo